Aí pessoal, esse material está tudo aqui no Instituto Anísio Teixeira, aqui na Estrada da Muriçoca, na Paralela. Ninguém sabe para que é isso. Meus amigos, muito bom dia. Vocês estão vendo aí as doações que foram feitas aí pelas vítimas afetadas pela chuva no sul da Bahia, como também em outros estados da Bahia. Deixa o governador aí, Rui Costa, para observar esse vídeo. E vejam aí também, e deixe o seu comentário. O que é que vocês acham que vai acontecer e o que está acontecendo com as doações feitas para o povo? A gente precisa tanto dessas doações. Açúcar, arroz, farinha, e as cestas básicas. As salas estão abarrotadas aqui de produtos, que é dentro de uma sala, está vendo? Olha aí. Não é só. Lá fora tem mais. Aqui, ó, sala de aula. Ó, biscoito. Quanto biscoito, quanto a... Parece que é feijão que tem aí. Hã? Mais cestas básicas. Está tudo aí, ó. Aqui é sabão, sabão neutro, ó. Instituto Anísio Teixeira, na paralela. Aqui, ó. Aqui na sala tem mais, ó. Está vendo? Olha aqui. Foi retirada até as cadeiras da sala para poder dar. E aqui, pessoal, o pátio. Mostrando aqui que tem mais coisas aqui no pátio. Olha quanta coisa aqui, ó. Olha aí, ó. Tudo aqui. No sol. Tem ali... Aqui água. Tudo água aí. Tomando sol e chuva aí. Está vendo aí? Instituto Anísio Teixeira, na paralela. Ó. Tchau.